Red Label Jack Daniel, qual o melhor? Estou começando. Você comprou dois whiskeys de entrada. Um Red Label, Blended Whiskey de entrada, que o pessoal até acha que ele tem 8 anos de idade, mas na verdade ele não tem 8 anos de idade. Pelas regras escocesas, ele pode ter no mínimo 3 anos de idade. Ele é um whisky que é feito em uma parte de cevada amaltada, outra parte em outros tipos de grãos, o que define ele como um Blended Whiskey. E você tem um Tennessee Whiskey, que ele só pode ser feito no estado de Tennessee. Ele tem que ter pelo menos 51% de milho e tem que ser envelhecido em barreiras de primeiro uso de carvalho. Não precisa ser americano, tem que ser de carvalho. Característica sensorial dos dois. O Blended Whiskey Red Label é um whisky super simples, é um whisky mais de entrada, ele tem muitos defeitos, ele é bem alcoólico, você sente bastante os defeitos desse whisky. Ele foi mais pensado para você ter ali um whisky para misturar com alguma coisa, talvez a molecada na balada misture com algum tipo de suco, com algum tipo de energético. Lembrando que misturar com energético não faz bem para a saúde, né? E você também pode usar ele com bastante gelo, alguma bebida, de preferência alguma bebida, para disfarçar um pouco os aromas e sabores dele. E também, de preferência, bastante gelo. Ou seja, é um whisky de entrada. Tem nesse whisky a mesma coisa. Ele já é um whisky mais adocicado, você tem ali mais notas, talvez, de caramelo, de baunilha, mais pensado para ser um whisky para fazer drinks também. Para, de repente, você fazer um Jack & Coke, ou para, de repente, você misturar com bastante gelo, algum tipo de suco ali, para deixar essa bebida mais agradável para você também. Os dois, para você tomar puro, olha, é aquela regra de sempre, né? O whisky é seu, você faça dele o que você quiser, tome como, quando, onde você... tome como, quando e onde você quiser. Porém, essa categoria mais de entrada não é indicada para você tomar ele puro, porque você vai sentir o álcool muito forte, uma característica, talvez, no Jack Daniels, de acetona bem viva. Isso não vai te atrair muito na hora de você degustar esse whisky. Mas, são whisky de entrada, como eu já falei, para você tomar aí com drinks e ser feliz, ok? Quebre suas garrafas e slantivar. Quebre suas garrafas e slantivar.